Atenção o repórter Gildo, o nosso Gildo Chupa Sangue, o paletó de defunto, o Chupa Sangue lá do Vale do Mamanguape. Fala Gildo! Ô Samuca, já estamos aqui mais uma vez no Vale do Paraíba, em especial a cidade do Ingá, né? Acabamos de sair agora há pouco, Samuca, lá do Ministério Público. Tem as imagens aí lá do Ministério Público e lá do fórum aqui da cidade do Ingá. Conseguimos aí falar com o promotor de justiça, quero já agradecer aqui ao doutor Bruno, né? Gente muito boa, educada, nos atendeu. O doutor Bruno disse o seguinte, Samuca, que está em segredo de justiça, mas tenha certeza que logo, logo, toda a população do Ingá vai ter uma resposta da justiça. De lado fica o fórum da cidade do Ingá. E fui lá no fórum, já agradeci também a juíza aqui, doutora Isabela, doutora Isabela e doutora Rafaela, né? Ela nos falaram que já, a qualquer momento, toda a população do Ingá, toda a população do Ingá vai ter conhecimento dos fatos, pois o processo se encontra em segredo de justiça. Mas a população pode ficar tranquila que a justiça vai ser feita de uma maneira, de uma maneira que, dentro da lei, né? Dentro da lei, foi isso que a gente foi lá no fórum, essa muda. O Gildo, pra quem tá assistindo a televisão, vê aqui, não é? E o nosso Gildo tá lá, então é o seguinte, Gildo está na casa da família, do rapaz que foi assassinado, por inveja, e fizeram um protesto, nós mostramos ontem, fizeram um protesto, ó, 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 o protesto, ó, ó, solta o álbum. O álbum. Esse protesto aí, gente, o pessoal, a população, clamando por justiça porque a população gostava do rapaz. É sinal do que o rapaz era querido na cidade. O outro que matou ele, que também era de lá, era amigo dele, segundo a investigação, matou por inveja do rapaz, porque os dois faziam transportes alternativos, transportavam a gente. Confirmado isso, não é paletó de defunto, eles trabalhavam na mesma função, não é isso? A toda a população aqui, dando apoio à família, a mãe, a mãe dele, Samuca, segunda-feira, hoje faz dez dias da morte dele, a mãe dele, ela, de maneira alguma, não tem condição de falar. Hoje vai fazer oito dias, Samuca, que essa mulher só tá tomando água, só tomando água, mas tá aqui, Samuca, o avô, o irmão e a filha da vítima, nesse momento aqui, na casa do familiar. O senhor faz dez dias hoje, o senhor perdeu seu neto. Dez dias que eu perdi meu neto, é isso. Na maior inconsequência de um crime terrível que ele sofreu. E nós sofremos também. A população de Engar está rebotada, está pedindo justiça, e nós queremos que a justiça, a senhora doutora promotora, a senhora juíza, o senhor juiz, faça o seu trabalho para agradecer a população de Engar, porque é isso que o pessoal de Engar estão querendo. É justiça. A gente não quer guerra, a gente quer justiça. Então a justiça é quem sabe fazer e deve fazer todo o trabalho nesse fato. E é o que nós queremos. E eu quero que eu confie na justiça, porque a gente tem que confiar na justiça de Deus e nós daqui da terra. A gente tem que confiar neles, porque eles é quem resolve todos os problemas do povo. É eles. Porque realmente, eles, todos os juízes, todo mundo, os funcionários do governo, que nos defendem, são pagos com o nosso dinheiro. A gente paga o salário deles. E eles têm que mostrar serviço à comunidade. Não se pode até a impunidade por uma conta da cidade, nem de pouco, não. O senhor acredita na justiça, né? Eu acredito. Agora a justiça tem que ser forte. Justiça forte. É a justiça forte, o povo obedece. Ô Samuca, Samuca. A justiça fala, o povo quer obedecer. Tá aí, Samuca. Aqui é o irmão também, você tá? Estamos aqui, pedindo a justiça. Agradecer à imprensa, cada um que tá colaborando conosco, com a família. E vamos guerrear junto, porque eu creio que a justiça será feita. E meu irmão, se não fosse homem de bem, o Engar não teria parado, como parou aqui na cidade de Engar. É verdade. Nunca vi uma manifestação tão grande como foi nesse fato. E a justiça vai ser feita. Agradecemos aí a juíza. Agradecemos a cada um que colaborou, que tá colaborando. E eu creio que essa justiça vai ser feita, em nome de Jesus. Ô Samuca, Samuca, isso é a filhinha dele. A filhinha dele. Pois é. Eles deram autorização aqui. Eu disse, olha, você que é o quê? É, é, o, 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 o paletó de defunto. Ô Samuca, ô Samuca. Olha, eu quero agradecer essa família que tá, a gente não vai nem expor, né, a filhinha dele, a criança, entendeu? Porque tá num momento de sofrimento. Mas eu quero agradecer a família da Vita, a você pelo trabalho, o nosso paletó de defunto. Conhecido também como chupa-sangue aí da região, que vai pra cima. Viu, paletó? Parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. Parabéns, eu tô com uma bomba aqui. Eu cheguei, tinha mais de 50 pessoas lá, aguardando pra gente entrar ao vivo lá do fórum. Mas eu vim pra cá, pra casa da família, porque eu queria, de todo jeito, falar. Eu disse, vamos lá. Chegando aqui, já agradecendo, Samuca, a TV Arapuan, agradecendo a você que você não abandonou esse caso. Vamos até o final. Tranquilo. Obrigado, paletó de defunto. Agradecer o pessoal de Ingá, dar um abraço até pra lá. Taura, também de Ingá, que acompanhou o nosso trabalho. A todos daí da cidade de Ingá, que é a terra da minha mãe. E eu me criei praticamente. Até os sete anos eu ia sempre lá e vivia lá, comendo bilhaçado, pé de moleque. E tomando farinha, comendo farinha com leite de cabra, tirado no peito da cabra. Minha avó quem fazia pra mim, quando eu tinha 50 anos de idade. Olha só.